Médio Volume Ao Médio Volume Eita moé, a coisa é agora Mas já dá vontade de beber uma de novo Ressaca miserável Peraí, peraí, tão ligando Acordei vencedinho com mensagem no WhatsApp Com vinte indicando Farro já tarde, começo de manteiga Chego preparado, carro rebaixado E o som bate no estado Aumenta o volume aqui na porta pra herar E a guixinha todo viva Querendo dançar, duas doze de amor Duas doze de melge Pego minha ex, milagre da minha fiel É de manteiga, pra valer O jogo dança a ficeira até o dia amanhecer Aqui nós bota pra gerar Quando saio de casa Não tem hora pra voltar É de manteiga, pra valer O jogo dança a ficeira até o dia amanhecer Aqui nós bota pra gerar E quando saio de casa Não tem hora pra voltar E quando saio de casa É de manteiga Não tem hora pra voltar E quando saio de casa It starts with wine Ei charroso, quero beber mas não pô Já tô sem fígado Eu vou parar dessa cachaça Me dê papai Jamais quer pressão Acordei vencedinho com mensagem no WhatsApp Com vinte indicando Farro já tarde, começo de manteiga Chego preparado Carro rebaixado e o sombato e não me dá Aumenta o volume aqui nós bota pra gerar E a guixinha todo viva Querendo dançar Duas dozes de amor, duas dozes de mel Hoje pego minha fila Da minha fiel É de manteiga Pra valer O jogo dança a ficeira até o dia amanhecer Aqui nós bota pra gerar E quando saio de casa Não tem hora pra voltar É de manteiga Pra valer O jogo dança a ficeira até o dia amanhecer Aqui nós bota pra gerar E quando saio de casa E quando saio de casa Não tem hora pra voltar E quando saio de casa It starts with wine It starts with wine Inscreva-se